Música Chegando ela, a mais linda de todas, olha que coisa minha gente, e eu tô solteiro, tá solteiro aqui ó? Olha, depende né, de antes de você eu acho que não. Ai, 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 agora diz uma coisa, vamos falar um pouco dessa magia, desse astral do Valadares, não só o Valadares, porque o Brasil se reúne no GB Polia, mas essa imperatividade que há e você passa dentro do mundo. É claro né amor, Brasil, samba, pagode, tô falando igual gringa né, mas é esse clima mesmo, Valadares é a cidade da Polia. E você com esse modelito, toma geral, que modelito assim, olha, é uma coisa meio, poxa, que coxa, cê gostou? Adorei. Ui, de repente pode terminar a festa em casa. Uma virada do pneu, aí vou dar com feira. Debaixo do pneu né, de preferência. Meu parceiro Robinho. Agora aqui, nos bastidores, o que que acontece, meu amigo? É uma bagunça aquela rádio, velho, é uma bagunça organizada. É uma bagunça organizada, meu irmão Galera. É. Agora, hoje é a primeira noite, hoje é a primeira noite, mas vai ter gás aí pros outros três dias. Com certeza, tô tomando bastante energético, tô naquele clima. Legal, bom te ver, bom te ver, legal. Só que te vi. Beijo linda, tchau. Beijo. Beijo. Beijo linda, tchau. Um dia divertindo, vai ficar trabalhando. Não, não, mas hoje tem que divertir também, até pra trabalhar é melhor. Então, se você vir, trabalha, vai divertir também. Negócio total, tá tranquilo, as pessoas podem vir que o evento tá bacana demais. Aproveita a festa, vai ter que ir ao te ver também. Legal, grande bagunça. Eu continuo, vou mostrar pra vocês aqui, minha gente. A história é o seguinte, eu vou circular por aqui, porque eu quero mostrar pra vocês um pouco, né, É o nosso camarote, que tá a moçada mais bonita. Olha só. Vem comigo aqui, vem comigo. Ó, tá muito bem. Olha só. Isso é uma particularidade de Valadares. Dois, duas mulheres e um cara. Isso é muito bom pra... Top de linha. Vem cá, morena. Não, eu vou começar com as mulheres primeiro, mas fala isso aí. É a primeira das ambas. Olha, esse mesmo, isso é bom ou é ruim? Muito bom. Espero que melhore, né? É um bom lugar pra paquerar, claro, o GV Fulíbe é já na boca, né? Claro. Você veio com vontade, disposição. E muito mais do que isso. Primeira noite, o que você tá esperando aí na festa? Ah, que melhor, 500 a mais, né, porque... Tá chegando. Tá precisando. Ivete na Avenida daqui a pouco, né? Tudo de bom, meu filho. Ivete é sempre bom. O gás tá pronto pra aguentar 3, 2 de festa? Sempre. Sempre. Agora, vocês estão bebendo, deixa eu ver aqui, peraí. É Coca-Cola ou alguma coisa? Bacarquinha. Tem que aguentar, né? Não tem que ver. Com certeza, é chegar turbinado. É, tá certo. Legal, legal. Vamos continuar por aqui. Ô, Didi. Vou começar aqui, olha. Agora, não, vem pra cá, porque eu vou separar o casal aqui, não. O GV Folia também é um bom lugar pra namorar, pra vir com a esposa, né? Nossa. Aqui é o melhor lugar pra namorar, né, Bruno? Porque diz que o GV Folia é um lugar só pra solteiro, mas é um lugar pra você se divertir, pra você também beijar na boca, acasalado, né? A gente que é o outro ali, ó. Deixa o namorado, vem cá. Precisa, Precisa, vem cá. Eu tô meio que baiano hoje, vem a cá, vem a cá. É pra todo mundo, né? É pra solteiro, pra namorado, pra casal, pra todo mundo divertir, tranquilo, é democrático, até. Nossa, totalmente. Pô, você é um cara privilegiado, tanto de mulher privilegiada, meio linda, tudo. Augusto, vamos mostrar as mulheres primeiro, vamos lá. Olha o naipe aqui, bicho, olha. O mato mesmo, ouro preto, minas heróis. Deixa nos olhos dessa menina. Gente, olha os olhos dessa menina. Olha os olhos. Sua amiga, pare da sua amiga. É, está bem, é, eu, camarada gente boa, rapaz, trouxe do galerão, um avan de ouro preto. Um avan de ouro preto. Um avan de ouro preto, só para o GV Volinho. Primeiro ano. Ótimo, hoje é o primeiro dia, a gente está preparada para tudo. Pega, se Ivete está assim, mas... É de ouro preto para cá, hein. Hoje é de ouro preto, amanhã promete. Porque se você vai, assim é fundamental. Bom divertimento, vamos beijar muito na boca que eu sei disso. Não pode não, eu estou amorando. E toda ela, bebe, 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 não passarela. É isso aí, nesse clima, nesse astro, nessa magia. Valeu. A gente continua trazendo para vocês. E não começou a festa. Literalmente não começou, a gente continua. Vamos lá, vem comigo. 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 O que é isso?